A decisão tem que ser muito, muito pensada. Hoje a gente tem alguns métodos que são reversíveis, métodos de longa duração. A gente tem que sempre considerar essa possibilidade, esses métodos, antes de pensar em algo definitivo. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre a laqueadura, também chamada de ligadura de trompas. O entrevistado foi o ginecologista e presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Agnaldo Lopes da Silva Filho. O médico explicou quais são os tipos de laqueadura, quanto tempo demora o procedimento e quais complicações podem acontecer. Ele também falou da eficácia do método e se é possível reverter em caso de arrependimento. O médico comentou as mudanças previstas no projeto de lei aprovado pelo Senado Federal, que reduz para 21 anos a idade mínima para realização de laqueadura e extingue a exigência da autorização do cônjuge. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. E eu queria já começar te perguntando, doutor Agnaldo, se é possível a gente explicar aqui pelo rádio como que é feita a laqueadura. Eu sei que tem mais de um tipo, não sei se são dois ou três, mas o que é a laqueadura, doutor Agnaldo? A laqueadura, ela faz parte dos métodos irreversíveis e cirúrgicos de contracepção, né? A gente sabe que a gravidez não planejada é um problema muito sério no Brasil, em volta de 54% das gravidezes no Brasil são não planejadas. A gente tem métodos definitivos e métodos reversíveis. A ligadura e a vasectomia são métodos definitivos e irreversíveis, né? A ligadura é um procedimento cirúrgico que é realizado nas mulheres. O que você faz é uma obstrução da trompa, da tuboterina, para evitar a fecundação, né? Então, é um método definitivo e irreversível que ainda é muito utilizado no Brasil para evitar a gravidez, como método contraceptivo. Ela pode ser feita com incisão pequena no abdômen, né? Por laparotambia, como pode ser feita também por via laparoscópico, aqueles furinhos que a gente faz no abdômen, né? Então, é um procedimento cirúrgico. Existe uma internação para a realização da ligadura. Tá. E ela pode ser feita também após a cesárea, né, doutor? Exatamente. Tem a questão oportunística, né? No caso, a cesariana. Se ela tem acesso a essas tubas uterinas, você pode fazer esse procedimento naquele momento. O senhor falou, então, que é essa interrupção ali nas trompas, né? Eu vi que elas podem ser suturadas, né? Cortadas e suturadas. Vi que também tem os anéis ou grampos. Aí, qual o tipo de procedimento? É uma coisa que é decidida entre a mulher e o seu ginecologista? Quase sempre é uma técnica definida ali pelo médico, pelo ginecologista ou seu cirurgião, né? Então, basicamente, o grande objetivo é bloquear a passagem de espermatozoide na tuba para evitar essa fecundação. Então, pode ser feito só uma ligadura, né? Um ponto naquela tuba. Pode ressecar um pedaço daquela trompa, né? Tuba e trompa têm o mesmo significado. Ou ressecar toda aquela trompa da paciente. São questões técnicas. E a via de acesso para isso também é variável. Em algumas situações, como não é após uma cesariana, pode ser feita uma incisão pequena no abdômen por laparoscopia, né? Ou, no caso de uma cesariana, você já tem acesso àquelas trompas, né? Então, você faz esse bloqueio da chegada do espermatozoide naquela, no óvulo. Agora, doutor Aguinaldo, o senhor falou que é um método definitivo, né? Que não pode ser revertido. Por quê? Justamente por conta... Porque é uma parte do nosso corpo que é muito delicada, né? E aí tem uma aderência ali, não sei se é essa palavra, como se colasse ali, né? Depois que é feita essa sutura, que você corta a sutura, enfim. É por causa disso, doutor? Não tem como depois cortar de novo e remendar, digamos assim? Juliana, esse seu questionamento é muito interessante, né? Existem formas de você reverter, isso não serve para todos os pacientes, reverter uma ligadura, você faz uma recanalização tubária, sabe? Existem essas possibilidades. Mas nem todos os pacientes vão ser candidatos, a gente tem sucesso com essa recanalização. Então, esse talvez seja os aspectos mais importantes. Aquela mulher que optar por um método cirúrgico e definitivo, ela já tem que imaginar que é uma decisão irreversível, né? Porque ninguém pode garantir, se num caso de um arrependimento, e a vida a gente sabe que muda bastante, né? Se ela vai ter sucesso numa reversão de uma ligadura tubária. Isso serve também para os homens, no caso da vasectomia. A mesma coisa, existem técnicos de reverter uma vasectomia. Mas nem sempre isso é possível ou pode garantir efetivamente o retorno à fertilidade. Então, a decisão tem que ser muito, muito pensada. Esse aspecto de diminuir a faixa etária, eu acho que a gente sempre defende a autonomia das mulheres, isso é extremamente importante, mas tem que ter uma cabeça muito boa em todas as coisas que a gente faz na vida, especialmente algo que é reversível, né? Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem ponderado. Hoje a gente tem alguns métodos que são reversíveis, métodos de longa duração. A gente tem que sempre considerar essa possibilidade, esses métodos, antes de pensar em algo definitivo. Porque feita a laqueadura, doutor Aguinaldo, pelo que eu li, né? Me parece que para a mulher engravidar depois, caso ela se arrependa, meio que ela acaba tendo que recorrer a uma fertilização in vitro, né? Seria, digamos assim, a única opção, né? É, porque a fertilização in vitro, você não precisa ter essa permeabilidade tubária para isso, né? Você coloca, você faz o bebê de provérbida, né? Você faz a fecundação em um ambiente de laboratório, depois coloca aquele embrião no útero. E a outra possibilidade seria, seria reverter do ponto de vista cirúrgico aquela cirurgia anterior, e que nem sempre a gente tem bons resultados. Entendi. E eu achei muito importante o senhor colocar aqui a decisão aí da mulher, né? E deve ser assim, e deve haver uma parceria ali também com o médico para que ela obtenha todas as informações, né, doutor Aguinaldo? Não tenha dúvidas. Eu acho que essa possibilidade de conversar com o senhor ginecologista, a gente entende que a ligadura é um método contraceptivo extremamente eficaz, não é 100% também não, tá? Em algumas situações pode ter falhas e tem gravidez associada a mulheres após uma ligadura. Nada é 100%. Mas, orientar bem a mulher, o momento de vida dela, que realmente é uma decisão muito pensada, né? Que ela tenha nessa tomada de decisão, né, todas as informações possíveis, que é um procedimento a princípio definitivo, irreversível, e que ao mesmo tempo ela tenha outras opções que ela deve considerar. Mas, acima de tudo, a tomada de decisão é daquela mulher, né? A gente tem, nós médicos, né, o nosso... Eu acho que o que a gente pode ajudá-las é oferecer informações, escutá-las, né? Mas a decisão é sempre centrada no que aquela mulher, ela define que é o melhor pra ela. Você falou que é um procedimento simples, né? A gente pode dizer, doutor, que é um procedimento simples? Bom, comparado com outras cirurgias, a gente poderia falar que é simples. Mas comparado com outros métodos contraceptivos, não é tão simples assim. Precisa de uma internação, precisa de uma anestesia, né? É um procedimento cirúrgico, pode estar associado a complicações. A gente vê outros métodos, por exemplo, uma infecção de um DIU, né, hormonal ou non-hormonal, ou de um implante subcutâneo, isso pode ser realizado no consultório, né? Uma posição ambulatorial, né, com a taxa de complicação muito menor. Então, a pessoa tem que estar preparada ali pra passar por uma cirurgia, né, doutor? É uma cirurgia, precisa de risco cirúrgico, precisa de exames preoperatórios, precisa todo esse preparado para um procedimento cirúrgico. Olha, imagino que também tenha, deva ter acompanhamento pós-cirúrgico também, né? Exatamente, tem uma internação, tem toda uma questão envolvida nesse sentido. Entendi. Quanto tempo dura mais ou menos essa cirurgia, doutor? Quase sendo uma cirurgia rápida, demora em volta de 30 minutos a 60 minutos essa cirurgia. É uma cirurgia rápida, quase sendo uma recuperação bastante interessante. A grande questão em relação à recuperação é o tipo de cirurgia que vai ser feita, né? Pode abrir o abdômen, incisões maiores ou menores, ou por via laparoscópica, que a recuperação dos pacientes quase sempre é bem melhor. No caso da mulher que faz ali após a cesárea, tem alguma complicação pra essa mulher amamentar depois ela ter feito junto a laqueadura ou não, né? Não, isso é interessante também, porque a ligadura, a gente sempre fica preocupado com função ovariana. A gente tá falando de trompa, né? Da tuba uterina. Então, a tuba não tem uma função hormonal, assim, nesse sentido. Então, assim, durante uma cesariana, não vai prolongar tanto o tempo da cesariana e, a princípio, não tem nenhuma influência do ponto de vista hormonal. Aquela mulher vai entrar mais cedo ou mais tarde na cesariana, na menopausa, isso não tem nenhuma influência tão grande. Nossa, é muito importante ser colocado mesmo, doutor, que com certeza pode ser uma preocupação de muitas mulheres que estão ouvindo a gente, né? É uma cirurgia disponível no SUS, né, doutor? Isso, eu acho que é uma cirurgia disponível no SUS. O que a gente vê com essa mudança aí nas regras que regem a laqueadura, a gente vê um avanço muito grande em relação à autonomia da mulher nas tomadas de decisão, né? Essa questão de não ter necessidade em relação ao parceiro, né? A questão de diminuir faixa etária. A gente imagina uma mulher de 21 anos, ela tá bem consciente do que quer da vida, né? A gente tem que respeitar as suas vontades. Eu ressalto mais uma vez esse entendimento. Tudo que é definitivo, é irreversível, você tem pensado uma, duas, três vezes. A gente entende que é um método que tem suas indicações, né? E pra mulher, ela escolher aquele melhor método que atenda as suas necessidades. Perfeito. Doutor, a mulher que já tá decidida, que quer fazer a laqueadura, ela precisa avisar com antecedência seu médico? Tem algum prazo, assim, pra que, não sei, alguma regra, alguma coisa assim? Tem sim, Juliana. E isso é interessante, sabe? Porque, assim, há a questão do tempo pra essa decisão. Porque às vezes acontece alguma coisa, as decisões a gente não pensa muito. Então, o que se manteve nessa lei é que essa manifestação do desejo de realizar a ligadura tem que ser feita pelo menos 60 dias antes, até pra evitar esse arrependimento, né? Então, a mulher tem que procurar um ginecologista, um cirurgião, né? Manifestar esse desejo, né? De ser registrado, pra ela que possa fazer aquele procedimento 60 dias depois. Perfeito. Uma última pergunta, doutor Aguinaldo. Você falou que nenhum método é 100% eficaz e a laqueadura, então, também tem sua chance de falha. No caso dessa falha, tem risco de gravidez tubária ou aquela gravidez ectópica? Existe essa possibilidade? Tem sim, Juliana. Assim, infelizmente, nada em medicina é 100%, né? A ligadura é isso. É considerado os métodos anticonceptivos, né? Ou contraceptivos mais eficazes, mas não é 100%, é próximo a isso, né? E pode ocorrer gravidez, gravidez viáveis, né? Dentro do útero e que corram bem, mas pode ocorrer também as gravidez ectópicas, né? Porque se houve uma recanalização espontânea daquela tuba, existe o dano, aquele tecido da trompa, né? E ali, esse embrião pode fixar naquela região. Então, é um dos fatores de risco de gravidez ectópica. Então, mulheres que engravidam, é raro, tá? Mas que tenham sido metidas na ligadura prévia. Perfeito. Doutor, então, pelo que o senhor me fala, assim, eu concluo que, por ela ser mais eficaz do que outros métodos, né? Para alguns casos, aí, claro, né? Cada mulher é que vai saber onde que ela se adequa, mas acho que pode ser um método muito bom para aquela mulher que já tem muitos filhos, ou aquela mulher que realmente não considera a possibilidade de engravidar, ou que tem algum problema de saúde que a gravidez possa trazer, ainda aumentar esse risco, né, doutor Aguinaldo? Aí tem que ser muito bem avaliado por cada uma, de preferência, com o médico ali de confiança, né? Eu concordo com você. Eu acho que foi no ponto, né? Eu acho que a gente não tem o melhor método para todas as paciências. Eu acho que é um método a mais, né, que provavelmente vai beneficiar um número grande de mulheres. Tem pessoas que não se adaptam a métodos hormonais, tem pessoas que querem efetivamente um método definitivo, né? Então, eu vejo como um avanço muito grande. E, mais uma vez, reforçando cada vez mais, valorizando a autonomia da mulher nas suas tomadas de decisão. O que nós tínhamos previamente pediu um parceiro, né? E seria também para os homens, tá? A questão da base de economia também, havia a necessidade da parceira assinar essa questão, o cônjuge. Então, eu acho que isso é um avanço muito grande que nós temos, né? Espero que a gente vá beneficiar muitas mulheres. Como tudo que é definitivo, tem que pensar, repensar, né? Porque a vida dá voltas, né? Pode ser que o que agora está muito claro no futuro, talvez não seja exatamente dessa maneira. E a gente lembrar que é uma estratégia importante, mas, por outro lado, a gente tem outras estratégias, reversíveis, de longa duração, com alta eficácia também, que devem ser oferecidas às mulheres antes da ligadura. Perfeito. Doutor Agnaldo, muito obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo, tirou nossas dúvidas. Eu te agradeço. Foi uma honra estar com vocês, tá? E parabéns pelo programa. Obrigada. Um abraço grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.